Olá pessoal, estamos aqui no Bado Grilo, aqui no pátio da Feira Livre de Jatobá Está aqui já na conclusão aqui da cobertura, né? E a gente está aqui mais uma vez no dia de quarta-feira, que grilo aqui ele funciona No final de semana, nos sábados e na quarta, né? Aí aqui a gente está aqui com um bodinho e um porco, né? E um rubacãozinho, um baião de dois, também tem a fava, né? É, mas o Loxa optou por isso aí, e aí Loxa, vai experimentar? Não, eu ia experimentar agora, mas vou fazer o exame amanhã, isso aí não sei o que ele passa Oxê, e não vai comer não, é? Não, aí é resultado, vai fazer o exame de quê? É da próstata? Não, não vou fazer o da próstata não, vou fazer o da barriga, passar aqui A próstata do dedo eu não faço não Não, Loxa, mas o do dedo é o certo Não, eu estou fora desse, estou fora dessa jogada Eu passo a mão na barriga aqui A massagem A massagem aqui, eu passo Mas do dedo não faço, tem quem faço Só de mim, eu não passo não Rapaz, tu já passou de 60 anos Mas não faço, não faço não Mas nunca fez? Nunca fiz, nem faço Porque uma vez que o que apretou eu ia dar um movimento Não foi problema, viu? Não foi problema, foi Bom, gente, então vocês me digam aí se Loxa está certo ou está errado Sem fazer o exame da próstata Diz que o médico lá é bem grandão Eu estou fora disso, eu estou fora Estou bem distante desse dedo dele Não, pô, não, passo não Bom, gente, então vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no canal Passo não, passo não Beijo de bairro E aí E aí E aí